O que é o seu coelho? Agora, crianças, não percam esses bilhetes. Posso ver os bilhetes, por favor? Eu perdi o meu bilhete. Ah, não, Pedro. Você devia ser mais cuidadoso. Aqui está o seu bilhete. Tente não perder de novo. Aí vem o trem! Tchutchu! A Dona Coelha é a condutora do trem. Todos a bordo! Epa! Tic-tac, tic-tac, vandrem a passear. Piuí, piuí, vamos nos divertir. Aqui estão suas folhas de atividades. As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade. Um barco. Um sinaleiro. E um túnel. Eu posso ver árvores. Árvores estão na lista? Ah, não. Eu posso ver nuvens. Nuvens estão na lista? Não. Eu posso ver o vovocão. Solve, solve! Olá, vovocão! O vovocão está na lista? Peppa Bobinha, o meu vovocão não vai estar na lista. Mas ele está em um barco. E um barco está na lista. Viva! As crianças marcam o barco em suas folhas de atividades. Bilhete, por favor! O Sr. Coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes. Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete. Oh, puxa vida! Miau! Aqui está o seu bilhete, Pedro. Você estava sentado nele. Olha, tente não perder de novo, Pedro. O trem vai subindo o morro lentamente. O trem vai crescendo o morro lentamente. Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal. Eu posso ir para frente, por favor? Tudo bem, Pedro. Pode ir para frente do trem. Olá, Pedro. Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor. Tic-tac, tic-tac, no trem, na paz. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. É um sinaleiro. Está na nossa lista. Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades. O sinal parou o trem para que alguém importante possa atravessar. É a senhora Pátria e as amigas dela. Ah, nós ainda não vimos um túnel. Oi! Ficou escuro. Nós estamos em um túnel. O túnel é a última coisa na folha de atividade. Viva! Última parada. Saiam todos. Todo mundo saindo agora. Mas, Madame Gazela, e como vamos voltar para casa? Peppa, voltamos para onde saímos. O trem foi em um grande círculo. Bilhete, por favor. O Pedro perdeu o bilhete de novo. Pedro, pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro. Ah, é, foi onde eu coloquei. O dia do talento. É o fim de mais um dia na Escolinha da Peppa. Crianças, amanhã é o dia do talento. O que é um talento? Talento é uma coisa que você gosta de fazer e que faz bem. Eu gosto de ver televisão e eu sou boa nisso. Pensem em alguma coisa que gostariam de ver vocês fazerem. Meu talento é tocar guitarra. Os pais chegaram para buscar as crianças. Não se esqueçam de pensarem em alguma coisa para fazer amanhã. É hora de dormir para a Peppa e o George. Eu não posso ir para a cama ainda. Eu não tenho nenhum talento para o show de amanhã. Mas você tem muitos talentos, Peppa. Sim, eu posso pular. Eu posso cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Eu posso dançar. Olha. É difícil escolher um talento. Eu sou bom em muitas coisas. Não se preocupe. Você pode decidir amanhã. Tá bom. É o dia dos talentos. Meus talentos são pular, cantar e dançar. Eu treinei na noite passada todos eles. Eu estava praticando assistir televisão noite passada. Isso não é talento. Madame Gazella disse isso. Então o que eu faço? Quem gostaria de ser o primeiro a mostrar o seu talento? Você, Denny? Eu posso bater no tambor. Eu posso bater mais alto? Não. Isso foi adorável, Denny. Pedro Pônei. Qual é o seu talento? Truque de mágica. Aqui está um copo de água. É molhado e transparente. Agora eu vou fazer a água desaparecer. Por favor, fechem seus olhos. Abram os olhos. A água sumiu. Obrigado. Emily Elefante. Escutem, eu vou tocar uma flauta. E qual é o seu talento, Rebeca? Eu posso fazer um ruído especial. E ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés. Isso foi muito bom. É, mas o que eu faço? Candy, qual é o seu talento? É pular. Suzy, eu ia pular corda. Mas tudo bem. Eu ainda posso dançar e cantar. O meu grande talento é cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Suzy, eu ainda posso dançar. E você, Suzy? Qual é o seu talento? Dançar. Não, você não pode dançar. Ah, puxa. Dançar era o último talento da Peppa. Foi muito bom que todos tenham escolhido diferentes talentos para executar. Agora, quem mais nós temos, Peppa? Eu ia pular corda, cantar ou dançar. Mas já fizeram tudo. Um talento pode ser qualquer coisa. Menos assistir televisão, tá? Pense em algo que realmente gosta de fazer. Eu sei. Eu tenho um talento legal que sou muito boa mesmo. Me pergunto, qual será o talento da Peppa? Meu talento especial, que só é melhor em todo o mundo, é pular para cima e para baixo em poças de lama. Até agora, pular para cima e para baixo em poças de lama. A Peixinha Gold É uma linda manhã de sol. Papai Pig vai de carro para o trabalho. Café da manhã, Gold. Mamãe Pig está alimentando a Peixinha Gold. Mamãe, a Gold não está comendo. Ah, será que ela não está muito bem? Vou ligar para a Doutora Hamster. Doutora Hamster, veterinária falando. Olá, Doutora Hamster. A Peixinha Gold não está comendo. E ela parece triste. Ah, então é melhor você trazer a Gold para que eu possa ver. Ah, o papai levou o carro. Como vamos até a veterinária? Podemos pegar o ônibus. Ah, que bom! Essa é a parada de ônibus. Aqui diz que o próximo ônibus passa às 10 horas. E que horas são? 10 horas. Viu lá! Quantas passagens? Uma para a mamãe e duas para pequeninos. E uma para o peixe, por favor. O peixe vai de graça. Segura e firme. Senhor Touro está esperando pelo ônibus. Uma passagem para a loja de música, por favor. Olá, Senhor Touro. Vamos levar a Gold à veterinária. Ah, puxa! Está se sentindo mal, Gold? Ela não fala. Ela é um peixe. É claro! Será que ela gostaria de ouvir uma música na minha tuba? Que som engraçado. É por isso que estou indo à loja de música, para consertá-la. Senhora Ovelha, Senhora Gato, Senhor Zebra e Madame Gazela entraram no ônibus. Quatro passagens para o supermercado, por favor. Olá, Madame Gazela. Nós estamos indo levar a Gold até a veterinária. A Gold não está bem? Eu acho que ela gostou de você. A roda do ônibus roda, 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 roda. A roda do ônibus roda, roda, pela cidade. Supermercado. Tchau! Loja de música. Tchau! Última parada veterinária. A veterinária ajuda o bichinho doente a melhorar. Oh, então essa é a triste peixinha que não quer comer. Sim, olha isso. Gold comeu a comida. Ela não comeu em casa. Será que a Gold estava aborrecida em casa? A interessante viagem deve ter animado ela. Ah! Você tem uma peixinha saudável e feliz. Ela é adorável. Obrigada, Doutora Hamster. A mamãe, a Peppa e o George vão para casa no ônibus. O Sr. Touro vai para casa com a sua tuba consertada. Está novinha em folha. Madame Gazela e seus amigos vão para casa com suas compras. Vejo que a peixinha Gold está feliz de novo. Sim, foi o passeio de ônibus que fez ela melhorar. O peixe no aquário roda, 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 roda. O peixe no aquário roda, roda pela cidade. Olá, onde vocês foram? Nós levamos a Gold na veterinária. E agora ela está melhor. Ah, puxa, a Gold está com tosse. Acho que devemos levar a Gold amanhã de novo à veterinária. Eu posso levar vocês de carro. Não, papai. Nós queremos ir de ônibus. É, legal. Tudo bem. Nós vamos de ônibus. Viva! Todos gostam de passear de ônibus. Em especial, a peixinha Gold. A princesa Peppa. É hora de dormir para a Peppa e o George. Boa noite, meus pequeninos. O vovô e a vovó Pig vieram para o jantar. Olá. Olá. Cadê a Peppa e o George? Estão dormindo. Ah, mas eu queria muito ver os dois. Posso dar uma olhada neles? Tudo bem, vovó Pig. Mas vá em silêncio. Vovó Pig. Vovó Pig. Olá, meus queridinhos. Deveriam estar dormindo. Conta uma historinha. Tudo bem. Mas só se vocês prometerem que depois vão dormir. Nós vamos dormir depois da historinha. Está certo. Era uma vez em que... Um menino chamado Pedro Pônei. Ele achou um feijão mágico. Ah, sim. Agora, Pedro plantou aquele feijão que transformou-se em um enorme pé de feijão que foi até o céu. É mesmo, vovó? Pedro subiu ao topo do pé de feijão e encontrou... Um gigante horrível. Mas eu não quero isso. Eu quero uma princesa. Ah, sim. Lá ele encontrou a linda princesa Pedro. E Sir George, bravo cavaleiro. E uma cozinheira que fazia a comida mais deliciosa de todas. A mamãe, papai e vovó Pig estão esperando para jantar. Eu vou lá ver o que está segurando a vovó Pig. O que acontece depois na historinha? Vovó Pig levada. Você acordou os pequeninos. Nós prometemos dormir quando a historinha acabar, vovó Pig. Eu sou muito bom em finais de história. Vovó Pig, pode ir descendo. Eu não vou demorar. Tem um menino, um pé de feijão, uma linda princesa, um bravo cavaleiro e uma cozinheira que faz um belo jantar. Bem, depois que eles comeram o belo jantar, todos adormeceram e fim. Aí todos acordaram e apareceu um mágico. Um mágico? Sim, um mágico que vai fazer um grande show de mágica. Ah, mas... E então vem um dragão amedrontador. A vovó Pig, mamãe e o papai ainda estão esperando para jantar. Essa história de dormir não parece estar funcionando. Eu sou perito em contar histórias para dormir. Vou colocá-los para dormir num instante. Dragão amedrontador. Vem lá, George, voltem para a cama. Mas já o vovó ainda não terminou a historinha, papai. Eu vou terminar a história. Eu vou descer em um minuto. Tudo bem. Tem um menino, um pé de feijão, um castelo, uma linda princesa, um bravo cavaleiro, uma cozinheira, um mágico e um dragão amedrontador. E também um rei muito faminto. Então todos tiveram um grande jantar e viveram felizes para sempre. E fim. Então eles tiveram uma festa. E todos os amigos vieram. Muito bem. Acho que é melhor eu resolver isso. Papai Pig. Eles estão quase dormindo. Obrigada. Eu vou assumir agora. Termina de contar a historinha, mamãe. Tudo bem. Diga rapidamente qual era a história. Era uma vez, em tempos antigos, há muito, muito tempo. A mamãe já está lá em cima há muito tempo. Eu consigo ouvir o rompo. Até que enfim, a Peppa e o George dormiram. E eles viveram felizes para sempre. E fim. Peppa? George? Shhh. A mamãe está dormindo. Parece que a princesa Peppa é a melhor em contar histórias para dormir. É mesmo. Eu sou. Ted e Escolinha. Está na hora da Escolinha da Peppa. Papai, o Ted e Escolinha vai para ficar. Quem? O Ted e Escolinha é o mascote da escola. É a vez da Peppa levá-lo para casa. Ele tem pijama, um álbum de foto e uma escova de dente. E está tudo aqui nessa mala. Estou vendo. A Peppa, o papai e o Ted e Escolinha chegaram em casa. Mamãe, nós temos um convidado especial para essa noite. Sério? Quem é? Ted e Escolinha. Ele tem pijama, um álbum de foto e uma escova de dente. Para que é o álbum de fotos? Para colocar fotos do Ted fazendo coisas muito emocionantes. Ah. Meus amigos levaram o Ted e Escolinha por todo o mundo. Londres, Paris, Egito. Ah, estou vendo que o Ted e Escolinha tem uma vida emocionante. Ah, espero que ele tenha muitos momentos assim. É hora da Peppa e do George dormirem. Olá, pessoal. Esse é o Ted e Escolinha. Olá. Ele é um convidado especial. Todos precisam da espaço. Ah, esse aí é o Senhor Dinossauro. Ele não é muito de falar, não. Vamos tirar uma foto para o álbum do Ted e Escolinha? Digam X. X! Papai! O Ted e Escolinha precisa ter um momento emocionante amanhã. Será que nós podemos ir ao Polo Norte? Ah, que tal ao supermercado? Sim. Eu não acho que o Ted e Escolinha já tenha ido fazer compras. É de manhã. A Peppa está levando o Ted e Escolinha para o supermercado. Essa loja vende tudo. Laranjas, maçãs, bananas. Muito interessante mesmo. Aqui é o caixa, onde os alimentos são pagos. O George quer tirar uma foto. Tudo bem, George. X! X! Ah, ah, já está bom de fotos, George. Ah, onde está o Ted e Escolinha? O Ted e Escolinha está perdido. Papai, o Senhor perdeu o Ted e Escolinha. Não se preocupe, Peppa. Tenho certeza de que vamos achá-lo. Olá. Como foi o seu dia? O papai perdeu o Ted e Escolinha. Ah, não. Mas eu tenho um plano para encontrar. Como é que vamos encontrar o Ted e Escolinha, papai? Primeiro, nós vamos imprimir todas as fotos que tiramos dele. A mamãe está tirando as compras da bolsa. Onde vocês vão? Nós vamos colar fotos do Ted e Escolinha nas árvores. Ah, papai, espere por mim. Por que está colando fotos nas árvores, papai? Quando virem as fotos do Ted e Escolinha, vão saber que está perdido e vão ajudar a encontrá-lo. Ah, esse é o Ted na minha cama. Esse é o Ted na minha cozinha. E aqui as fotos que o George tirou no supermercado. Ah, Ted e Escolinha. Eu sei onde ele está. Ah, olá. Mamãe, nós sabemos onde o Ted e Escolinha está. Sim, está na bolsa de compras com o macarrão e os tomates. A Peppa está mostrando para a turma o álbum de fotos do Ted e Escolinha. Eu estava com medo de que o Ted e Escolinha não tivesse uma aventura emocionante com a gente. Então, por sorte, meu papai o perdeu no supermercado. Mas nós o encontramos de novo, fazendo compras. Essa foi uma aventura emocionante. É, foi sim. Trabalhar e brincar. É uma linda manhã de sol. Ah, que belo dia para fazer nada. O papai Pig adora fazer nada. Papai, o senhor não vai trabalhar hoje? Não, Peppa. Hoje é sábado. O papai Pig não trabalha aos sábados. Papai Pig vai se atrasar para o trabalho. Mas é sábado, mamãe Pig. Não é? Não. É quinta-feira. O papai trabalha às quintas-feiras. Até mais tarde. Tchau, tchau. Coitadinho do papai, tem que ir trabalhar. Mamãe sortuda, pode brincar em casa o dia todo. Eu não vou brincar. Eu vou trabalhar no meu computador. O George quer jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. George, podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz depois que eu terminar o meu trabalho. A Suzy e sua mãe vêm pegar a Peppa para a escolinha. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Tenham um bom dia na escola. Tchau, tchau, mamãe. Trabalhe muito. Dona Ovelha, a senhora trabalha ou a senhora brinca? Eu vou trabalhar muito duro hoje. Eu vou para a academia. O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto. Mamãe, isso não é trabalhar. Isso é brincar. A Peppa e a Suzy chegaram na escola. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Oh, oh. Crianças, hoje nós vamos brincar de loja. Quem quer ser o vendedor? Eu, 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 eu. Peppa e Suzy podem ser as vendedoras. E todos os outros podem ser os clientes. A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha. Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy. E você pode ficar nas prateleiras. Tudo bem. O Danny será o primeiro cliente. Olá, vendedora. Olá, senhor Danny. Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não, mas nós temos um telefone de brinquedo. Quanto eu vou pagar por isso? Olha só, ele custa 100 moedas, por favor. Muito obrigada. Próximo, por favor. Olá, vendedoras. Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não, mas posso te dar uma casa de brinquedo. Será que gostaria de uma sacola, senhor? Sim, por favor. Tudo bem, mas isso vai custar uma moedinha. Por favor. Ah, eu não tenho dinheiro suficiente. Você pode pagar na próxima vez que vier. Puxa, esse é um trabalho duro. É. Olá, vendedoras. Poderiam me dizer o que eu posso comprar com mil milhões de moedas, por favor? Suzy, olha só. Me diz o que temos por mil milhões de moedas. Uma cenoura? Sim, por favor. A Rebeca gosta de cenouras. Hora de ir para casa. O papai pede ver os carapé para o seu. Papai, você teve um dia de muito trabalho? Sim, eu estive trabalhando duro. Nós também estivemos trabalhando duro. Nós fomos vendedoras, papai. Sabia disso? Blá, 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 blá. E fim. E imprimir. Mamãe Pig terminou seu trabalho. Tudo bem, George. Agora nós podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. Nós merecemos. Mamãe Levada. Vem cá, está jogando a Senhora Galinha Feliz? Ah, isso porque o George e eu terminamos o nosso trabalho. Não é isso, George? Todos nós terminamos nossos trabalhos. Então vamos jogar. A festa é de pirata do Danny. Hoje é o aniversário do Danny. Ele está fazendo uma festa. Yo, ho, ho! Todos vieram vestidos como piratas. Yo, ho, ho! Pedro Pônei está vestido como cowboy. Ih-há! Salve, salve, marujos! Esse é o vovô cão, vestido como pirata. Olá, como vai, vovô cão? Me chame de Barba de Cão. Olá, Barba de Cão! Qual dos piratas travessos anseia uma ração de valentão dos sete mares? Porque ele fala engraçado. É conversa de pirata. Se vocês querem jogar meu jogo de pirata, digam... Esse é um jogo perigoso? Não, Pedro. O vovô cão me prometeu que esse vai ser um jogo muito seguro. Mas será emocionante. Então, quem quer jogar? Eu! Aqui está o plano. Na época, eu tinha um monte de ouro que era meu por direito. Mas eu fui roubado pelo Capitão Pig. O quê? Conversa de pirata é um pouco difícil de entender. Capitão Pig levou o meu tesouro. Vocês sabem que o Capitão Pig é um pirata temível. Alguns de vocês já devem conhecê-lo como vovô Pig. O meu jogo é se esconder do Capitão Pig e pegar de volta o meu tesouro sem ser apanhado. Viva! Todos estão animados para brincar do jogo do pirata. Olá, vovô Pig. Estamos a caminho. Maravilha! Maravilha! O vovô Pig e a poli-papagaio estão guardando o tesouro do pirata. Seja rápido, galeão preto. O vento sopra. Vamos lá. E o que isso significa? Corram para o barco. E ao cocô! E ao cocô! Olhem aí! Colete e salva-vidas! No barco do vovô cão, todas as crianças devem usar colete e salva-vidas. Aquele pirata barba de cão já deveria estar aqui. Aqui está uma bela xícara de chá, vovô Pig. Ah, obrigado, vovô Pig. Até que enfim. Estamos todos prontos agora? Senhor barba de cão, eu estou precisando ir ao banheiro. Eu também! 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 Eu também! O que pode estar segurando eles? Alô! É o vovô cão? Achei que tinha dito que já estava a caminho. Sim, sim, estamos indo. Demorou para juntar toda a tripulação. Levantar a âncora! A todo o avô! Sim, sim, a todo o avô! Nós somos os pirais, que temos de estimar. Procurando o vento para cá, e juntos vamos achar. Terra à vista! As crianças chegaram ao pomar do vovô Pig. O jogo é conseguir pegar o tesouro sem ser capturado. Conviva aos piratas! Mamãe! Eu espero que não tenha piratas por aqui, tentando pegar o meu querido tesouro. A Peppa e seus amigos conseguiram as moedas e não foram capturados. São moedas de chocolate! Todo mundo adora moedas de chocolate. É delícia, é delícia! Ahá! Peguei você! O vovô cão foi capturado. Tentando pegar o meu tesouro, não é? É meu! Ganhei de forma justa e honesta. Não! Não ganhou nada! Ganhei, sim! Obrigada, Capitão Pig e Capitão Barba de Cão, pelo adorável jogo de pirata. Não seja por isso. Ah, é sim! Foi, de fato, muito divertido! Feliz aniversário dele! Essa é a melhor festa de pirata de todas! Viva! Parque de Diversões Hoje, a Peppa e sua família vão ao Parque de Diversões. Adoro Parque de Diversões. Escorrega! Escorrega! O George quer ir ao Escorrega. Tudo bem, vejo vocês depois. Vejo vocês depois. Venham, venham! Pesquem o pato e ganhem um ursinho gigante. Mamãe, nós podemos tentar! Tudo bem. Custa só um real. Um real? Tudo por uma boa causa. Ganhe um urso gigante, mamãe! Eu vou tentar, Peppa. Mas eu não acho que seja tão fácil. Você está certa, não tem nenhuma chance. O quê? É impossível! Isso é um desperdício de dinheiro. Ah, é? Vamos ver. A mamãe Pig ganhou! Viva! Foi incrível! Tome seu urso gigante. Não prefere um urso de pelúcia menor, Peppa? Não, minha querida. Olha, mamãe! Um urso gigante! É grande demais! Não, não é! O George e o papai Pig estão na fila para o Escorrega. É um pouco alto, George. Tem certeza de que quer ir? Um real, por favor. Um real? Tudo por uma boa causa. Ah, puxa! É um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, George. Eu vou com você! Custa um real. Por favor. O George não tem mais medo de altura. É um pouco alto, não é? Eu vou descer pelas escadas. A escada está cheia de crianças. É por aqui que se desce o papai Pig. Tudo bem. Venham, venham. Se acertarem o alvo, vão ganhar um urso de pelúcia gigante. Isso é fácil para você, mamãe. Não queremos ganhar outro urso gigante, Peppa. Não se preocupe. Você não vai ganhar. Mulheres não são boas nisso. Desculpa, o que você disse? Trata-se de um jogo de habilidade. Ah, é? E quanto é para jogar? Uma prata. A mamãe Pig ganhou. Inacreditável. E aqui está seu urso gigante. Viva! Eu quero um urso como aquele, mamãe. São muito grandes. Não, não são. O papai Pig e o George estão na roda gigante. Segurem firme. É realmente alto. Ainda bem que acabou. São cinco voltas por apenas um real. Cinco voltas? Venham, venham. Testem a sua força no velho jogo do martelo. O que temos que fazer? Você bate nesse botão com esse martelo. Se o sino tocar, você ganha um prêmio. Não precisa de habilidade, mas você precisa ser forte. Eu vou tentar. Um real. Não deu. Eu sou forte. Eu vou tentar. Cheguem todos para trás. Tenha cuidado, papai Pig. Você não está em forma. Sim, papai Pig está um pouco gordinho. O quê? Só estou dizendo que o papai Pig está com uma barriga muito redonda. Me dê esse martelo aqui. Minha nossa! Eu nunca tinha visto nada parecido. Ganhou todos os ursos gigantes que nós temos. Viva! Mamãe, nós podemos dar esses ursos para os meus amigos? Ótima ideia, Peppa. Obrigado, Peppa. Mais que gentil. Obrigada. Muito obrigada. Os números. É dia de escola para Peppa e seus amigos. Oh, oh. Crianças, hoje nós iremos aprender sobre os números. Alguém sabe para que servem os números? Os números servem para contar? Sim, Peppa. Quem gostaria de contar agora? Eu! 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 Tudo bem, Pedro? Ah, um, dois, três, quatro. Pedro contou até quatro. Muito bem, Pedro. Alguém pode contar mais do que quatro? Eu! 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 Rebeca! Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A Rebeca contou até sete. Excelente, Rebeca! Madame Gazela? Sim, Candy? Minha mãe consegue contar até dez. Uau! Sim. Depois do sete tem oito, nove, dez. Oito, nove, dez! Isso, muito bem. É hora de brincar. A Rebeca, a Zoe, a Suzy e a Peppa, todas gostam de pular corda. Eu gosto da areia. Eu gosto do mar. Eu gosto da Suzy para comigo pular. Eu gosto de pingo. Eu gosto de pongo. Eu gosto da Zoe para pular ao longo. Ah, já sei. Vamos ver quem pode pular mais tempo sem parar. Eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A Zoe ganhou. Viva! 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 Pedro, quer brincar de pular corda com a gente? Não, obrigado, Peppa. Eu estou com um bambolê. Roda, agita, roda, agita, roda, agita, sim. Bambolês, bambolês. Um, dois, três. Uuuh! Quanto você consegue fazer sem parar? Um milhão e três. Uau! Isso é muito. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Param oito. Eu estou um pouco cansado. Eu vou fazer o resto mais tarde. Você pode rodar bambolê, Emily? Eu posso fazer do meu jeito especial. Emily está rodando bambolê com sua tromba. Viva! Eu acho que foram mais ou menos cem. O George quer brincar de pular sapo. George gosta de brincar de pular sapo. Todo mundo pulando sapo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A hora de brincar acabou. Madame Gazela, agora conseguimos contar até dez. Muito bom. Mas nós precisamos brincar para fazer isso. É claro. Richard, Edmund, tragam a corda de pular mais longa. Olá, eu vim para buscar a Peppa e o George. Papai, está muito cedo. Não se preocupe, quer jogar conosco? Ah, tudo bem. Todos estão prontos? Prontos! Contando até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, 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 ah. Oh, parece cansado, Papai Pig. Estou bem. Eu poderia pular até cem. Boa ideia, Papai Pig. Vamos até cem. Ah, talvez até vinte. Tudo bem, até vinte. O George! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.